Você gostaria de saber por que as pessoas são promovidas e 90 dias depois elas são demitidas? Eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança e hoje eu quero compartilhar com você uma sacada que eu tive dando um treinamento esse fim de semana. Eu estou aqui hoje na sede da Acordar e Desenvolvimento Humano, eu sou coach de liderança aqui dentro dessa empresa e essa semana eu fui dar um treinamento numa empresa de logística no sul do país e dentro desse treinamento nós estávamos falando sobre técnicas de feedback, o que fazer durante uma avaliação de desempenho e eu citei um exemplo do seguinte, não sei se você conhece essa história mas eu conheci um representante comercial que vendia muito bem, ele vendia muito bem ele atendia a área de alimentos e ele tinha um resultado fantástico, excelente e um dia o gestor dele olhou e disse o seguinte, cara como você vende bem você se relaciona bem com o comprador das lojas e você tem um resultado fantástico estou com uma ideia, eu quero te promover a gerente Uau, eu adoro esse desafio, eu aceito esse desafio, eu quero fazer isso realmente e eis que 90 dias depois ele é desligado da empresa por quê? Porque ele era competente com vendas ele sabia vender, conhecia o produto, influenciava as pessoas e tinha um excelente resultado no entanto, como um gestor de pessoas, porque ele deixa de ser um vendedor ele deixa de vender um produto e passa a gerir pessoas para que elas vendam melhor ele percebeu que ele não tinha a competência necessária para gerir pessoas e houve o desligamento e durante essa viagem eu estive conversando com uma pessoa que vivenciou está vivenciando exatamente esse quadro então eu te pergunto, o que fazer diante dessa situação? uma sacada bem simples é a seguinte conheça os pontos fortes dos seus liderados antes mesmo de você chamar ele para um desafio para uma promoção, para ele crescer e evoluir entenda, você é coautor, responsável para saber se ele tem potencial se dentro desse espaço de tempo ele vai estar apto a assumir essa função essa promoção e poder ter resultados e apresentar os resultados que a empresa quer realmente e poder crescer dentro desse quadro de progressão essa é a dica de hoje espero que você tenha gostado espero que você como líder tenha clareza das forças que os seus liderados têm e se você gostou desse vídeo em algum lugar dele aqui tem um link para você se inscrever na minha lista para receber conteúdos exclusivos sobre liderança e se você quer algo mais eu não sei onde você está assistindo esse vídeo e se você ainda não estiver se inscrito nesse canal se inscreva aqui, curta esse vídeo e se você quiser mais, compartilhe marque o nome de pessoas que você acredita que seja importante ela saber sobre esse assunto um abraço e até o próximo vídeo até mais um abraço e até mais